E da reparação Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube R donatei O que é isso? Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu. Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu. Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu. Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu. Eu não sou eu, eu não sou eu. Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu. 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 Eu não sei se eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.